E aí meus amiguinhos, hoje o Pop-Up conversa com a criança que mora dentro de nós, porque o Com Kids Interativo Brasil 2018 está promovendo mostras de produções latino-americanas audiovisuais de alta qualidade, e é isso que eu vim conferir. E vou conversar com a criançada, hein? Se liga aí! É isso aí, estou aqui com a querida Ivani, que é uma das produtoras do Com Kids Interativo. Primeiro de tudo, essas sessões, como foram divididas essas sessões e a escolha do conteúdo. A gente faz uma indicação de faixa etária, então essa é para crianças até 7 anos, daí depois a gente tem a sessão bambolê, que é para crianças de 5 a 14, uma indicação, e ainda a gente tem uma sessão acessível, que é com libras, audiodescrição e legenda descritiva para crianças de 5 a 14 anos. O conteúdo tem obras do Brasil, da Argentina, do Uruguai e da Colômbia, são trabalhos pouco conhecidos aqui no Brasil, e o mais bacana é que pela primeira vez a gente vai conseguir levar esse conteúdo para toda a cidade, a amostra está integrando o Circuito SP Cine, a amostra vai estar presente em todos os céus da cidade e ainda no centro de formação da cidade de Tiradentes. É bom, agora eu estou aqui com o público de verdade, tem aqui do meu lado o Bruno. Bruno, quantos anos você tem? Seis anos. Seis aninhos, e a Melissa, quantos anos? Seis. Bom, gente, falando dos filmes que a gente acabou de ver, qual você mais gostou, Bruno? Conta para a gente. Eu gostei de todos. De todos mesmo? Não teve nenhum que te emocionou mais? Eu, aquela relação do neto com a avó, fiquei bastante emocionado, hein? Vou te falar, o Bá. E você? Eu também. Melissa, fala para mim, qual foi o que você mais gostou? O último. O último? E o Bá? Você falou que eu me emocionei, você também se emocionou, né? Uhum. Eu vi você virando para trás. Eu quase chorei. Por quê? Porque o menino tinha quebrado a planta. Vou falar agora com os pais, qual foi a obra que você mais gostou da sessão pipoca de hoje? Segundo o Bruno, foi o filme que tinha o personagem com o nome dele, o Bruno. Exacional, todo mundo se emocionou com o Bá. Camila, me fala um pouquinho para você, então, a importância desse tipo de evento na formação da Melissa. Então, acredito ser bem importante porque as crianças estão bem acostumadas a desenhos da televisão e aqui trouxeram os desenhos bem diferentes, né? Cada um, acho que tem a sua importância e mexe de alguma forma com os adultos e as crianças. Muito bem, estou aqui com o Paulo, que é o pai do Chico. O Chiquinho gostou tanto, gostou tanto, está sem palavras, não está conseguindo falar nada, né? Eu estou. Paulo, e para você, como é que foi, cara? Como é que é trazer o filho para esse tipo de evento, que tem uma qualidade embutida aí nesses filmes? Eu acho super legal, porque às vezes a gente está acostumado com essa mídia tradicional, os filmes mais blockbuster e a gente sempre tenta trazer e eu achei super legal o conteúdo. Você falou dessa mostra indo para todos os céus de São Paulo, até o dia 15 de agosto, quem quiser pode entrar no site para conferir a programação e aí o Conquites Interativo no dia 16 e 17. Exatamente, a mostra termina no dia 15, no dia 16 e 17 acontece propriamente o Festival Conquites Interativo. Então, para participar, você entra no site oficial do Conquites Interativo, www.conquites.com.br.